Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher um projeto de lei que assegura o direito à ultrassonografia pelo Sistema Único de Saúde para Detectar Câncer de Mama. A relatora da proposta, a deputada Damina Pereira, do PSL de Minas Gerais, é a nossa convidada nesta edição do Palavra Aberta. Deputada, em que casos a ultrassonografia será garantida para as mulheres no Sistema Único de Saúde? Então, esse projeto de lei de número 7.354 de 2017, ele vem modificar a lei 11.664 de 2008 nas ações de saúde em relação ao tratamento, a prevenção, o segmento do câncer do colo de útero e de mama. Dentro, no âmbito do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, garantindo a realização da ultrassonografia. Certo, porque já existe a garantia da mamografia, né? A mamografia, mas ela vem para completar, porque tem certos tipos de nódulos e de cistos que não conseguem ser detectados apenas pela mamografia. Então, é necessário que se faça também a ultrassonografia para se ter um diagnóstico mais preciso, né? Sobre o tipo de câncer, para que ele possa ser tratado com maior rapidez. E aí, esse pedido da ultrassonografia será em casos específicos em que a mamografia não for suficiente, é isso? Com certeza, em casos de densidade maior de mamas, né? Onde o médico vê que existe a necessidade de ter um diagnóstico mais preciso. E nós sabemos que todo esse artesanal, todos esses dispositivos para a prevenção, eles têm que estar, assim, disponíveis com muita rapidez para as mulheres, né? Porque, já que o Estado, ele, constitucionalmente, ele é seguro, né? A prevenção, o tratamento de todos os brasileiros, né? E a gente sabe que o tempo também é muito precioso. Principalmente no tratamento de câncer, né? Principalmente, né? E muitas vezes se perde esse tempo e também perde muitas vidas, né? Então, eu acho que esse projeto, ele vem, então, para ajudar, para enfatizar mais esse tratamento, né? É completar, para a gente ter um diagnóstico mais preciso e poder salvar mais vidas e mais mulheres. Agora, deputada, tanto no caso da mamografia quanto da ultrassonografia, uma barreira é a falta de equipamentos, né? Porque eles são menos do que se precisa e, geralmente, estão concentrados nas regiões sul e sudeste, nas grandes cidades, né? Quer dizer, como é que se pode resolver esse problema se, às vezes, a mulher não tem acesso ao equipamento para fazer o exame? E muitas vezes ela não tem nem essa informação, né? Desses direitos e tudo mais. Então, eu acho que essas campanhas também são muito importantes para que a gente possa mobilizar, para que a gente possa mostrar os direitos das mulheres, para que elas possam usar. E também a gente sabe que nós estamos num sistema de saúde bastante complexo, né? Onde tudo está faltando e que nós temos que... Não podemos deixar de fazer tipos de projetos que venham melhorar, porque a gente fala que não tem dinheiro. Nós temos que dar um jeito de conseguir e de resolver esses problemas de saúde que nós temos hoje, né? Porque isso está causando a morte de muitas mulheres. E eu acho que se a gente entrar na prevenção, você economiza muito mais para os cofres públicos do que o tratamento em si, né? Certo. Inclusive, o número de oncologistas também, né? De médicos especialistas em câncer, muitas vezes é insuficiente e muitas vezes também esses médicos estão concentrados nas grandes cidades. A senhora é do sul de Minas. Eu imagino que naquela região, por exemplo, apesar de ser um estado dos mais prósperos do país, tem as cidades pequenas que têm dificuldade nesse tratamento, né? Claro. A minha cidade mesmo, Lavras, ela não existe ainda um tratamento oncológico. Eu agora sim que estou conseguindo, estou levando esse tratamento, porque as pessoas da minha cidade, elas têm que sair, se deslocar para fazerem outros municípios. Muitas vezes longe e muita dificuldade, porque às vezes elas vão de manhã, de madrugada, tem que esperar que todos façam a quimioterapia, façam o tratamento, para estarem novamente regressando à sua cidade. Isso, porque a pessoa já está debilitada, né? Sim, sim. E eu agora estou já, praticamente já está tudo pronto, nós estamos implantando esse serviço na minha cidade e breve nós vamos estar com a radioterapia, a quimioterapia já funcionando. Agora nós estamos lutando, porque não adianta também você só levar o tratamento, você precisa do credenciamento também, porque senão nem todas as pessoas podem ter acesso. E o que nós queremos é que todos possam ter acesso. Em relação à saúde da mulher em geral, que outras dificuldades a senhora detecta, o que as suas eleitoras falam para a senhora, as reuniões onde a senhora participa, quais são as dificuldades nessa prevenção das diversas doenças que atingem a mulher especificamente? Eu acho que muito, como eu falei, é um pouco a falta de informação, a saber da importância que se tem de fazer esses preventivos, né? E as dificuldades, às vezes, também do local, que não existe. Principalmente zona rural, ficam tudo muito difíceis para se deslocarem, né? Isso eu estou falando de cidades, assim, como o meu, como o meu estado. Mas quando a gente vai olhar mais ainda para o Nordeste, né? O Amazonas e tudo, as dificuldades são maiores ainda, né? Então, assim, eu acho que nós temos que fazer com que essas informações, primeiro, cheguem a elas, que elas possam saber dos seus direitos e dar condições de levar esse tratamento para esses locais de difícil acesso. A senhora fala de falta de informação, inclusive, em relação... Tem um certo constrangimento, inclusive, ao tipo de doença, né? Câncer de mama, por exemplo, é a coisa que as pessoas, que as mulheres falam abertamente, não é? Com certeza. Então, tem até um certo receio de procurar um médico, de se expor, não é? De se abrir para esse tipo de coisa. É por isso que eu acho que a informação é muito importante, né? Esses agentes de saúde, eu acho que eles fazem um trabalho também muito bom, mostrando toda essa importância, tentando detectar onde existem maiores problemas, né? E, aos poucos, a gente tentar ir solucionando. No caso da mamografia, a senhora acha que já avançou essa coisa dos mamógrafos, o número de mamógrafos, o atendimento da mulher nesse sentido? Eu acho que ainda é muito restrito. Eu acho que a gente ainda precisa aumentar mais esse número. Eu acho que, inclusive, para esses lugares de difícil acesso, a gente deveria ter como, tipo, esses ônibus, né? Que são com equipamentos que eles vão até os locais para fazer o exame, né? Porque eu acho difícil essas pessoas que vivem numa zona rural, numa zona mais distante, deslocarem para a cidade, para os postos de saúde. A gente sabe que encontram problemas de fila. É bem difícil, né? O atendimento não é uma coisa, assim, com a rapidez que deveria ser. Agora, no caso da ultrassonografia, o equipamento não serve só para a mulher, né? Muitas doenças também do homem são detectadas por meio da... Sim, podem ser detectadas pela ultrassonografia. Então, assim, é uma justificativa a mais para poder ter mais equipamento, né? Sim, com certeza. E é um diagnóstico mais preciso, né? Então, a ideia da lei é que esse exame seja complementar, ele não substituiria a mamografia. Não, de maneira alguma. E também não são em todos os casos, né? Tem certos casos que só a mamografia não detecta. Então, é necessário, sim, que se faça a ultrassonografia. E ele tem que estar disponível pelo SUS, porque senão as pessoas não vão ter condições. A gente sabe que os tratamentos são caros, os planos de saúde mais ainda, nem todos têm acesso, né? A maioria da população não tem. E é o sistema SUS de saúde que vai dar essa condição. No caso do câncer do colo de útero, em que a ultrassonografia é necessária? Também, para diagnosticar o colo de útero também. Também complementar a outros exames. Sim, o Papa Nicolau e todos os outros preventivos que nós temos. Certo. E ultrassonografia, inclusive, é usada em questão de gravidez também, né? Sim, sim. Então, quer dizer, atenderia a um outro público feminino que aí precisa desse equipamento. É, com certeza, assegurando maiores direitos das mulheres. Certo. Deputada, então, boa sorte aí para o projeto, né? Ainda passa por algumas comissões, né? Esse projeto foi aprovado na comissão da mulher, né? Como você disse. Agora ele está na comissão de seguridade família. E depois ele segue para a CCJ, onde ele será conclusivo. Certo. Então, quer dizer, não precisa, a princípio, passar pelo plenário, né? Não, não. Ele é conclusivo na CCJ. Ótimo. Então, boa sorte. Tomara que a gente consiga ter essa garantia da ultrassonografia pelo SUS, né? Eu que agradeço. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Eu conversei com a deputada Damina Pereira, do PSL de Minas Gerais, sobre o direito à ultrassonografia para detectar câncer de mama através do Sistema Único de Saúde. Esta e outras edições do Palavra Aberta também estão na internet. O endereço é camara.leg.br barra palavra aberta. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto